E, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam Reis e hoje estou aqui muito feliz em trazer essa informação, em trazer essa notícia que saiu na data de ontem, mas hoje só, que está circulando aí nas mídias, na imprensa e também aqui no nosso canal. Finalmente o governo português liberou a entrada de turistas brasileiros aqui em Portugal. Seguindo, como eu falei no outro vídeo, seguindo as tendências aí da França, da Espanha, lógico, de outros países aí que já tinham liberado a entrada de turistas brasileiros. Então nós temos aí o despacho que foi feito ontem, dia 31 do 8, e hoje já está no Diário da República. Então se você consultar aí, eu vou ver se eu consigo botar o link certinho do despacho na descrição do vídeo para você poder acessar lá. Então, o acordo que foi feito no despacho número 8652-C de 2021, de 31 do 8 de 2021, está liberando, está autorizando a entrada de turistas brasileiros, está liberando a entrada de pessoas provenientes do Brasil sem que seja uma viagem essencial. Era assim que estava antes, você só conseguiria entrar se tivesse residência aqui ou se tivesse uma justificativa que dissesse que a sua entrada em Portugal era essencial. Bem, a partir de quarta-feira, hoje, dia 1º, as viagens não essenciais em território português, provenientes do território brasileiro, voltaram a ser permitidas. Os viajantes precisam, o que é que precisam para entrar aqui? Precisa de um teste PCR negativo realizado 48 horas antes, 48 horas antes do embarque, ou um teste antígeno. Então, ou é um ou é outro, tá gente? Um teste PCR ou antígeno. Então, o antígeno é aquele aqui do nariz, que coloca um cotonete e tal, e o resultado sai mais rápido. Só que o PCR, ele é válido 48 horas antes, e o antígeno, aquele do cotonete, é levado, válido somente 24 horas antes. O documento do governo não esclarece nada a respeito das vacinas de Covid-19 que é aplicada no Brasil ou que é aplicada aqui em Portugal. não fala nada sobre, não fala nada a respeito de certificado de vacina, a não ser quando ele fala dos moradores aqui, os moradores aqui da Europa, né, que tiveram o certificado digital não precisam fazer os testes, né, nem do PCR e nem o antígeno, tá? Bom, a autorização inicialmente é válida, tem uma duração, né, tem um prazo aí, que é válido somente até dia 16 de setembro. Lá no dia 16, eles vão analisar o contexto, ver como é que está a situação do Covid-19 aqui em Portugal, do Covid-19 lá no Brasil, e vão prolongar isso daí, né, ou vão bloquear, vão cancelar. Então, mas, então, está garantido pelo menos até o dia 16 de setembro as fronteiras aéreas abertas aí. Desde o início da pandemia do Covid-19, as autoridades, eles revisam as regras, né, assim de ser a cada 15 dias, quinzenalmente. A última atualização oficial do governo abria margem para os ministérios responsáveis autorizarem as viagens antes do dia 30 de setembro. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A liberação das viagens não essenciais do Brasil para Portugal era uma notícia bastante esperada, né, por turistas e também por imigrantes, já que Portugal é um dos principais roteiros turísticos e também de imigração para brasileiros. E essa proibição, ela estava já desde, olha, desde o início da pandemia, né, muito tempo mesmo. Eu conheço algumas pessoas que tinham, que tem essa passagem marcada para setembro e vão ficar muito felizes com essa notícia, caso a sua passagem seja até o dia 16. Depois tem que torcer para eles prorrogar lá no dia 16 de setembro. Bom, até então, né, só era permitido apenas viajantes com um motivo essencial comprovado para entrar em Portugal. Agora não. Agora é só com um teste negativo PCR ou antígeno. Apesar de toda essa mobilização nas redes sociais com ONGs e também e tudo mais, né, Portugal ainda é um dos últimos países a estar abrindo aí os voos para o Brasil. sendo que já tem algumas, alguns países, né, como a França, a Suíça, a Espanha, a própria Alemanha já liberaram. Então, isso é um aspecto a ser falado, mas também ainda bem que eles conseguiram fazer isso, né. Mas tem países, né, que não vão deixar brasileiros entrarem ainda, como a Itália, né, ou a Bélgica. A Bélgica aqui não vai deixar entrar. Bom, eu estou com o despacho aqui na mão. Estou com o despacho aqui na mão. E eu quero que vocês atentem principalmente ao item 4. E também eu quero que vocês atentem ao item 4. Eu vou ler aqui o item 4 para vocês. Eu vou ler desde 1 aqui, porque isso aqui é importante dizer também, né. O ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa Nacional, o ministro da Administração Interna, a ministra da Saúde e o ministro das Infraestruturas e da Habitação determinam. Então, eles determinam aqui, tem o item 1, o item 2, o item 3 e no item 4, está aqui, permitir, então eles determinam, permitir a realização de viagens não essenciais de e para os Estados Unidos, que já era assim, Estados Unidos da América, e de e para o Brasil. Exatamente, gente. De e para o Brasil. Agora o Brasil está nessa lista junto com os Estados Unidos. Então, isso é muito legal, muito importante. Nós estamos muito felizes de ter gravado esse vídeo com esse tema, né. Que é um tema muito esperado aí para os inscritos do canal e muita gente que acompanha o nosso canal que também não é inscrito. Bom, eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo o link do despacho, mas se você já quiser pesquisar, o despacho é o número 8652-C de 2021. Lá você vai conferir a decisão do governo português, que já está valendo a partir de hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí